Fala galera, tudo bom com vocês? Olha só, vamos lá, notícia do Corinthians Então, ontem eu tinha trazido uma informação aqui que o novo técnico do Corinthians seria Fernando Lázaro Mas agora já não é mais uma informação, é uma afirmação Como já era esperado, o Fernando Lázaro é o novo técnico do Corinthians Antes ele tinha função no clube como analista de sistema de desenvolvimento do jogador E também estava com a seleção brasileira como analista de desenvolvimento dos atletas da seleção brasileira Na Copa do Catar, convocada por Tite Agora ele acertou com o Corinthians O Corinthians acabou surpreendendo todo mundo, menos eu Porque eu já esperava ele ser contratado pelo bom papel que ele vem fazendo E todo mundo estava esperando técnico português, técnico estrangeiro, falando de Jorge Jesus, falando de Galhardo Mas o certo é que Fernando Lázaro acertou com o Corinthians É o novo comandante do Timão para a temporada 2023 E agora com certeza Fernando Lázaro vai fazer um bom papel como ele já fez Ele conhece todo mundo mais do que ninguém Ele sabe o que é o Corinthians, sabe o que é o jogador do Corinthians, sabe o que é a torcida do Corinthians Então vamos lá, boa sorte, Fernando Lázaro, na sua nova função Como treinador, antes já teria sido treinador interino Agora como técnico efetivo, tá bom? Essa informação de hoje, afirmando aí que Fernando Lázaro já é o novo técnico do Corinthians Também essa já está lá nas redes sociais oficiais do Corinthians Lá essa confirmação que você pode ir lá e afirmar, valeu? Se você gostou desse vídeo, segue, compartilha, segue a gente aí Que vamos trazer muita informação em primeira mão aqui com vocês Só nas minhas mídias sociais, no canal YouTube, Porto Influência, Aras Correia, no meu Instagram Lá no meu Kawaii, nossas mídias estão aí trabalhando 24 horas para você Para levar a melhor informação em primeira mão, valeu?